Eu já esquematizei tudo, sozinho, outra vez Meu bando de neguim pra ruir o império dos seis Um sapatinho, devagar, devagarinho, ó só, não tira não Aí, Jão, onde é que tá meu tim? A diferença é que eu vim pra sacar, não saquear Pra não quiar, quiar, que no fim meus planos me há Vou radiar, distribuir pros remelento e botar cara de zumbi Em cada nota de duzentos Se é pelo valor, senhor, nós tem os nossos Mas do asfalto pra lá, tio, negócios são negócios Minha palavra vale na rua, onde não existe contrato Queijo é a isca, porque eu vou lidar com vários ratos Me benz e traz a ruda de Guiné Que pra tirar essa zica, só pela fé sou homem Desde moleque, honro que tenho no peito Minha mãe me deu caráter, meu caráter trouxe meu respeito É nós, que correm no caminho do bem Nós que disse é nós, quando não virava um vintém Nós, e nesse nós, não existe um porém Nós, e se não for nós, não vai ser ninguém O nós é nós, que correm no caminho do bem Nós que disse é nós, quando não virava um vintém Nós, e nesse nós, não existe um porém Nós, e se não for nós, não vai ser ninguém Deus ajuda quem cedo madruga pro turno Imagina o que ele vai fazer por mim Quando ganhar que eu nem durmo Nem percebo se é diurno, noturno Na campana igual soldado de metranca, coturno Ligeiro passando serol, independente de plateia Faço o que tem que ser feito, que nem o sol Cumpro minha obrigação A tempestade não se pergunta Se mole os homens ou não, ela cai Quem não aguenta da frente sai, tiozão Esse é o espírito do samurai, viuzão Sem tempo pros bagulho escroto Me pergunta, que tipo de sentimento é o medo? Te respondo, dos outros O meu é o mesmo a várias luas Deixa os véi me falar pelos cotovelo Eu ainda falo pelas ruas Pelo que eu creio, tipo as farc Eu vim pra lutar por nós Mesmo que for pra morrer só Igual Joana Dias É nós, que correm no caminho do bem Nós que disse é nós Quando não virava um vintém Nós, e nesse nós Não existe um porém Nós, e se não for nós Não vai ser ninguém O nós é nós Que correm no caminho do bem Nós que disse é nós Quando não virava um vintém Nós, e nesse nós Não existe um porém Nós, e se não for nós Não vai ser ninguém Eu sei que as ruas tá cheia De filho da... igual eu Que não suporta mais a mesmice Que se estabeleceu Rap se tá mereceu Se quem eu citar pereceu É porque vários dos vivos Não faz jus, meu Quem na antiga fazia o que eu faço Morria de trabalhar Hoje cê se rende pro cansaço Inibido na preguiça Com os tiriça Que quando atiça Só faz mover pela cobiça Atividade pra dar continuidade nisso Não é pra concordar É pra honrar o compromisso Trago em mim o que fez um bi perecer O que fez um bi merecer O que fez um bi aparecer Pra que nossa disposição Não se torne daqui a ambos Motivo de frustração Firmão, vou garantir o mínimo Tô ligado que os cara bota fé Mas nós também quer o dízimo É nós Que correm no caminho do bem Nós que disse é nós Quando não virava um vintém Nós E nesse nós Não existe um porém Nós E se não for nós Não vai ser ninguém O nós é nós Que correm no caminho do bem Nós que disse é nós Quando não virava um vintém Nós E nesse nós Não existe um porém Nós E se não for nós Não vai ser ninguém Música Ali vem um policial Que já me viu na TV Espalhar minha moral Veio se arrepender De ter me tratado mal Chegou pra mim Sem aquela cara de mal Fala mano Abraça mano Irmãos da comunidade Sonhadores iguais Sei do que estou falando Há um véu entre as classes Entre as casas Entre os bancos Há um véu, uma cortina Um espanto que pra atravessar Só rasgando Atravessando a parede A invisível parede Apareçam no palácio Na tela Na janela da celebridade Mas minha palavra não sou só eu Minha palavra é a cidade Mundão redondo Capão redondo Coração redondo Na ciranda da solidariedade A rua é nóis, compadre Quem vê sou um lado do mundo Só sabe uma parte da verdade Inventando o que somos Minha mão no jogo eu ponho Vivo do que componho Sou milionário do céu Ué спskai Ué E Que A I Tchau.